É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Aqui em São Paulo, aqui é um tal de menina malandrana Pra lá, falando gira, desenvolvida, ninguém entende nada Eu já comi várias, xereca de sotaque diferente Já comi várias, você tá de sotaque diferente Taquei na mineira, ela falou uai Taquei na baiana, ela falou oxente Taquei na mineira, ela falou uai Taquei na baiana, ela falou oxente Mano, que bagulho louco Olha essa parada, fui comer uma paulista E ela falou Bota parça, taquei parça Bota parça, só que nem parça Bota parça, taquei parça Bota parça, só que nem parça Bota parça, taca parça Bota parça, só que nem parça Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Bota, 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 parça, só que nem parça Bota, 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 parça, só que nem parça Taqueira Mineira, ela falou uai, taqueira Baiana, ela falou oxente Taqueira Mineira, ela falou uai, taqueira Baiana, ela falou oxente Taqueira Mineira, ela falou uai, taqueira Baiana, ela falou oxente Taqueira Mineira, ela falou uai, taqueira Baiana, ela falou oxente Oi, esse é o Will Canalha e só toca mandelão Toca, 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 mandelão Aê, vai pro reto pra não falar que depois não avisou, hein O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano Aqui em São Paulo, aqui é um tal de menina malandrando pra lá Falando xíria, desenvolvido, ninguém entende nada Eu já comi várias xerecas de sotaque diferente Já comi várias, você tá de sotaque diferente Taqueira Mineira, ela falou uai, taqueira Baiana, ela falou oxente Taqueira Mineira, ela falou uai, taqueira Baiana, ela falou oxente Mano, que bagulho louco, olha essa parada Fui comer uma paulista e ela falou Bota parça, taca parça Bota parça, só que nem parça Bota parça, taca parça Bota parça, só que nem parça Bota parça, taca parça Bota parça, só que nem parça Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Bota, bota, bota parça, só que nem parça bota 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 parça só que nem parça Taqueira Mindela ela falou uai taqueira baiana e ela falou occe Oi, esse é o Will Canalha e só toca Mandelon Toca, 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 Mandelon Aê, papo reto pra não falar que depois não avisou, hein O único que dizem Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano